A Associação de Promotores e Investidores Imobiliários A Associação de Promotores e Investidores Imobiliários é fruto de um acaso. E nasceu num avião. Vínhamos o engenheiro Miguel Paes do Amaral e eu. E no meio da conversa chegámos à conclusão que tanto o engenheiro Paes do Amaral, que é engenheiro mecânico, como eu que sou um economista, mas ligado à indústria, que não éramos propriamente, originariamente, em termos profissionais, do imobiliário. Chegámos à conclusão que, por que não, fazermos uma Associação de Promotores Imobiliários? E logo ali no avião pegámos num papel e escrevemos meia dúzia de nomes. Ficámos encarregos um e outro de, ao chegarmos a Lisboa, contactarmos essas pessoas para vermos qual seria o feedback em relação a esta nova ideia. E, contrariamente ao que se possa imaginar, foi excelente. Cada um traz um amigo. No fundo, fomos precursores do Facebook. É um bocadinho a mesma coisa. O grupo de amigos que junta-se a outro grupo de amigos foi crescendo, até que chegámos a uma altura em que era necessário arranjar uma secretária-geral ou um secretário-geral. Deve, de facto, logo desde o início, os jantares e almoços temáticos, em que eram tratados temas muito importantes. E, portanto, a Associação foi-se desenvolvendo. Havia outro tema muito engraçado, que foi a questão do nome. Nós achávamos que o nome mais apropriado era o nome anglo-saxónico, Real Estate Developer. Mas a verdade é que em português dava desenvolvedor. Desenvolvedor não é uma palavra portuguesa. E, portanto, fomos buscar o nome de promotor, que era aquele que se usava mais em França e nos países latinos. E, portanto, acabou por se criar a Associação de Promotores Imobiliários. Mais tarde, para podermos incluir outro tipo de investidores, fomos buscar e acrescentar o nome de Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Eu costumo dizer que o promotor imobiliário é um pouco como chefe de orquestra, em que o promotor imobiliário tem que saber um pouco de tudo, tem que saber tocar todos os instrumentos. Ele, à sua volta, vai ter arquitetos, vai ter engenheiros, vai ter advogados, vai ter economistas, vai ter empreiteiros, vai ter tudo. E, portanto, ele vai ter que dirigir e coordenar essas pessoas todas. E, além disso, vai ter uma responsabilidade financeira do próprio projeto. Ele é o responsável por todos. E a orquestra tem que estar perfeitamente sintonizada e coordenada, porque há a mínima falha de um dos músicos da orquestra o concerto, a sinfonia sai errada no fim. Portanto, para ela manter certa, tem que estar muito bem dirigida. Eu costumo dizer que o promotor imobiliário é um chefe de orquestra, mas que paga a conta final. Se o teatro estiver vazio, paciência, ele é que vai ter que pagar o teatro. Se estiver cheio, ainda bem. Pronto. Pode colaborar-se com isso. Me rejuvi-lo em que nós, os quatro fundadores, estejamos ainda em plena atividade. Há 25 anos atrás, quem hoje chegar ao mercado imobiliário de Lisboa não reconheceria o que era naquela altura. Evoluímos enormemente, evoluiu o setor, evoluiu o país. Somos hoje um setor imobiliário ao nível, não no volume, mas na qualidade e no profissionalismo, na capacidade técnica, ao nível dos melhores do mundo. E, em parte, isso se deve ao trabalho da associação. Quero aqui deixar um abraço muito especial ao Henrique Polignac de Barros, que tem sido presidente desta associação e feito um trabalho notável. E nunca é demais realçar a importância que esta associação tem para o setor e para a economia portuguesa. O setor imobiliário é dos setores mais dinâmicos da economia portuguesa, é dos setores que mais investimento estrangeiro tem atraído para o nosso país nos últimos anos. Este é um ano importante para a API. São 25 anos de vida. Já é uma organização adulta, desenvolvida. Faz-me lembrar o início, quando um pequeno grupo de promotores imobiliários resolveram que era necessário ter uma associação para proteger os interesses da categoria, que, efetivamente, não tinham uma representação junto às entidades públicas. E, portanto, o que eu desejo é que os próximos 25 anos sejam de ainda maior sucesso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL